Fala, galera! Sejam bem-vindos a esse novo quadro aqui no canal, tá? Ele é chamado de Mano a Mano. O que é isso, André? Toda véspera de jogo do Fluminense, eu vou trazer a provável escalação do adversário e vou comparar com a nossa provável escalação posição por posição. Goleiro com goleiro, lateral com lateral, zagueiro com zagueiro e assim por diante, tá? Então fica ligadinho aqui nesse vídeo, é o primeiro. Eu quero saber muito a tua opinião, se você gostou, se você quer dar alguma sugestão, quer fazer alguma crítica construtiva, vai ser muito bem-vindo, deixa aqui nos comentários, tá legal? Antes disso, só queria pedir para... Perder o costume, né, galera? Para você se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, viu? Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Quem quiser e puder se tornar membro do canal, galera, todos os dias eu estou lançando um card diferente, um card colecionável de todo o elenco do Fluminense. Então já foram três lançados. Se você é membro e ainda não pegou o seu, vai na aba Comunidade aqui do próprio YouTube e baixa o seu like, está disponível somente para os membros do canal, tá legal, galera? Bom, vamos lá. Fluminense e São Paulo, né, valendo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, do retorno do Campeonato Brasileiro 2021. Primeiro turno, o Fluminense jogou muito bem, foi uma das poucas partidas que nós jogamos bem. O Nenê perdeu o pênalti e o jogo terminou 0x0. Agora, deixando claro para você que isso aqui não é o pré-jogo, tá? É apenas o mano a mano onde eu vou trazer as escalações, as prováveis escalações dos dois times e compará-las uma com a outra e vamos ver quem leva vantagem, vamos ver se dá para a gente dizer que o Fluminense é favorito, é um time melhor do que o São Paulo. Na tabela, a gente tem três pontos a mais do que o São Paulo. Nós temos 25 pontos e o São Paulo, 22. Porém, o São Paulo tem um jogo a menos, ou seja, o São Paulo vencendo esse jogo a menos, eles podem nos igualar na pontuação. Então, são equipes muito parecidas, muito próximas, tá? O São Paulo, ele tem alguns desfalques importantes, o Arboleda está fora, o São Paulo não tem lateral direito, ele vai ter que improvisar e eu já vou mostrar isso para vocês, tá? A Arboleda está fora, o Daniel Alves está afastado, não joga mais pelo São Paulo também, o Igor Vinícius, que joga também na lateral direita, está suspenso, e o Marquinhos, o Willian e o Orejo, ela, lesionados. Então, o São Paulo vem aí com uma série de desfalques e a provável escalação deles, galera, é essa que está aqui na tela e a gente vai começar o nosso mano a mano agora, tá? Marcos Felipe versus Volpe. Bom, são dois goleiros que pegam muito bem, fazem defesas muito difíceis, mas de vez em quando dão uma escorregada na banana, dão mole, acabam cometendo falhas bizonhas, incríveis, mas na comparação, na pontuação pelos aplicativos de scout e a média que eu tirei, galera, o Marcos Felipe leva vantagem, tá? O Marcos Felipe tem uma pontuação de 7.06, enquanto o Thiago Volpe tem uma pontuação de 6.96. Então, fusão 1x0 em relação ao goleiro, tá legal? Lateral direita. Aqui, galera, vocês precisam entender o seguinte, o São Paulo, ele joga num sistema diferente do Fluminense, o São Paulo joga no 3-5-2. Então, eles jogam com uma linha de três zagueiros, né? Dois alas que apoiam muito, são quase pontas, três homens no meio e dois lá no ataque. Então, a comparação que eu fiz aqui é do Samuel Xavier com o Galeano. Quem é Galeano? Galeano é um atacante que está sendo improvisado na ala direita, já que tanto o Orejoela, quanto o Daniel Alves e o Igor Vinícius, que são os três jogadores que atuam por ali, estão fora. Então, assim, é até covardia comparar, mas a gente precisa fazer esse mano a mano, quando digo covardia, porque o Galeano é atacante. Mas já jogou no Campeonato Paulista improvisado no setor, então, a comparação tem que ser com ele, tá? Samuel Xavier, obviamente, leva vantagem. Nota 6.77 contra 6.51 do Galeano. Então, 2x0 Fluminense aí, jogador por jogador. No mano a mano, estamos levando vantagem. A comparação seguinte, galera, é o Nino com o Bruno Alves. Por quê? Porque o Arboleda continua fora. Mas o Nino levaria vantagem, independente se fosse o Arboleda ou o Bruno Alves, tá? O Nino tem uma pontuação no Campeonato Brasileiro de 7.10 pontos, enquanto o Bruno Alves tem de 6.86. E se fosse o Arboleda, teria de 6.87. Então, o Ninão da Massa também leva vantagem. E no mano a mano, o Fluminense 3x0, hein? A comparação agora, galera, é do Lucas Claro com o Miranda. Aí ficou complicado, né? Miranda zagueiraço, zagueiro de seleção brasileira. E é a primeira posição na qual o São Paulo leva uma ligeira vantagem. O Lucas Claro tem uma média de 6.92 pontos, enquanto o Miranda tá com 7.03. Então, um pontinho pro São Paulo nessa disputa aí. Tá 3x1 pro Fluminense até agora, tá? O Léo, galera, joga como zagueiro no São Paulo. Como eu acabei de falar agora, linha de 3. Mas não tem jeito, o Léo também é lateral esquerdo, então a comparação dele tem que ser com o Danilo Barcelos, tá? Então, Danilo Barcelos e Léo, pra você, quem acha que vence antes de eu falar? Reloginho tocando... Pois é, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Mas nesse caso não é não, tá, galera? Danilo Barcelos leva vantagem em relação ao Léo. Danilo Barcelos com uma nota altíssima, a média dos últimos jogos que ele fez aí, de 7.18, tá? Enquanto o Léo tem uma pontuação de 6.91. Então, Danilo Barcelos levando vantagem, 4x1 Fluminense no nosso mano a mano, tá? A comparação seguinte é bem mais equilibrada, tá? Fiz aqui o André com o Luan. Luan é um excelente jogador também no meio-campo do São Paulo. E o André leva vantagem. O André tem sido o melhor jogador do Fluminense nos últimos 3, 4, 5 jogos, né? Enquanto o John Arias não foi desfalque, os 3 jogos que o Arias jogou, o Arias também vinha se destacando, mas tá chegando de viagem hoje, hoje, sábado, não treinou a semana inteira. E não vai começar a partida. Então, o André tem sido sim o destaque do Fluminense nos últimos jogos, também leva vantagem sobre o Luan, tá? 6.84 pro André. E 6.78 pro Luan. Dois jogadores muito parecidos, notas muito próximas, se equilibram. Mas o André leva vantagem e mais uma pontuação pra gente aí. 5x1 Fluminense no mano a mano, hein? Iago Felipe e Benítez, galera. Por que eu botei o Iago Felipe e o Benítez? Porque nesse meio-campo do Fluminense, nós não temos um homem de criação. Nós não temos um camisa 10, né? E desses três volantes, o que mais se aproxima do ataque, finaliza de fora da área, leva perigo ao gol adversário? É o Iago. Então, nada mais justo, na minha opinião, de botar o Iago com o Benítez. E aí, fiquei surpreso, viu? O Iago também leva vantagem. O Iago tem uma média de pontuação no Campeonato Brasileiro de 6,88, enquanto o Benítez, 6,69. O Benítez, ele tem sempre o problema de sair muito ao longo do jogo, ou porque se lesiona, ou porque tá voltando de lesão e não consegue jogar uma partida inteira, acaba não rendendo, a performance dele cai, e acaba não tendo uma boa média no Campeonato Brasileiro. Fiquei surpreso, mas o Iago Felipe leva vantagem sobre o Benítez. Então, 6x1 Fluminense. Olha isso, hein, galera? Mano a mano, jogador por posição, jogador por jogador, posição por posição, essas notas são a média da pontuação de 3 aplicativos de scout. Então, se não é FD Digno o que acontece no campo, dá pra gente ter uma boa noção, né? A comparação seguinte é Martinelli e Lisiero. Lisiero também é um excelente jogador, se equivalem demais, são dois excelentes atletas, gostaria de ter os dois no Fluminense, mas o Martinelli leva uma ligeira vantagem. O Martinelli tem uma pontuação de 6,88 contra 6,81 do Lisiero. Volto a dizer, assim como o André e o Luan são notas muito próximas, o do Martinelli com o Lisiero também. Mas, mas, nessa comparação, o Martinelli leva vantagem e o Fluminense abriu de lavada, tá? Estamos bem na frente. Agora, galera, cai o Paulista, que com a ausência do John Arias, deve começar jogando, a expectativa não era essa, era ele voltar aos poucos, o Luiz Henrique começar jogando pela direita, Arias pela esquerda, mas com a ausência do John Arias, Luiz Henrique vai ter que cair pela esquerda, cai o Paulista pela direita, e ele caiu no mesmo setor do Rigoni. Rigoni, que é um excelente jogador, e aí não deu pro CP70, né? O Caio Paulista teve uma nota aí de 6,71, até porque ficou muito ausente, né? Se eu não me engano, 10 ou 11 jogos fora, e o Rigoni tem jogado, tem sido bem irregular, e tem nota 7,06. Então, essa aí o São Paulo levou. Em comparação com os atacantes abertos pela direita, São Paulo levou vantagem. Luiz Henrique e Reinaldo. Pô, André, Reinaldo? Sim, o Reinaldo joga de ala, joga quase como um ponta, e joga pelo mesmo setor, aonde joga o Luiz Henrique, né? Então, comparativo nada mais justo. E aí também não deu pra gente, né? O Luiz Henrique teve uma média aí de 6,67, tá? E o Reinaldo, 7,14. Então, mais uma vantagem aí pro São Paulo. São Paulo acabou levando vantagem. Não vou me antecipar não, vamos comparar aqui Fred e Luciano. Fred, André? Sim, também não concordo, tá? O Fred, nosso grande ídolo, tá marcado na história do Fluminense. Eu acho que ainda pode nos ajudar muito, mas, na minha opinião, deveria começar no banco de reservas. Mas, pela provável escalação que saiu, tá? O Fred deverá começar a partida de início. Não é a escalação oficial, é a provável escalação. Pode ser que até amanhã mude, que entre o Bobadilha, enfim. Mas a provável escalação que eu consegui apurar e que saiu na imprensa também, o Fred começaria jogando. E aí existe uma dúvida no São Paulo entre o Luciano ou o Pablo. Não muda nada pra gente. O Fred leva vantagem. O Fred tem uma nota de 6,83, tá? Contra 6,64 do Luciano e 6,60 do Pablo. Ou seja, o Fred levaria vantagem independente se fosse Luciano ou Pablo. Dependendo de quem fosse, não. De quem será, né? Porque ainda não saiu a escalação oficial e o Crespo só vai liberá-la amanhã. E pra finalizar essa comparação, galera, Marcão versus Crespo. Os dois treinadores, jovens treinadores, né? Começaram a carreira há pouco tempo. Só que nessa aí não tem jeito. Mesmo sendo jovens, o Crespo tem um pouco mais de experiência. Já tem um título conquistado no currículo dele. E nessa aí, entre Crespo. E Marcão, vantagem pro Crespo, na minha opinião. Mas eu quero que você deixe a sua aqui nos comentários. Ou seja, nesse comparativo aí, galera, deu 8x4 pro Fluminense, tá? Tinha dado, na verdade, 8x3 com os jogadores de linha, né? No time mesmo. Os 11 atletas que vão disputar. O Fluminense levou vantagem. Em 8 das 11 posições, o São Paulo só venceu com o Miranda e os dois pontas. O restante, os prováveis jogadores que entraram em campo. O Fluminense levou vantagem em todos eles. E, em relação aos treinadores, o Crespo levou vantagem sobre o Marcão. Então, finalizando essas 12 comparações do nosso mano a mano aí, 8x4 pro nosso Fluminense. Tá legal, galera? E aí, gostaram do formato? Gostaram desse vídeo? Querem que eu continue fazendo ou não? Não vale a pena? Deixa só no pré-jogo. Quero saber a opinião de vocês. Amanhã, no dia da partida, vai sair o vídeo pré-jogo com todas as atualizações, aonde vai passar, o horário, desfalques de forma macro e tudo mais. Esse vídeo aqui é somente mano a mano, é um novo formato e eu quero ouvir a opinião de vocês. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um forte abraço e saudações, tricolores.